E a gente retorna aqui aos estúdios com mais um Motores na TV, nosso programa automotivo semanal, depois de várias apresentações diretas da capital parisiense. Afinal, o Salão do Automobilo foi a grande expressão deste ano em termos de veículos. Estivemos fazendo matéria, cobertura, trazendo aquilo que acontece no mercado mundial e também aquilo que nos afeta. Falando então pela Vale TV, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Saperanga, Estância Velha e também em diversas cidades, onde também a nossa programação é retransmitida, a gente pode mostrar o cenário mundial. A capital parisiense então teve grandes expressões e falta comentar um pouco sobre marcas como a Fiat, que mostra um revigoramento voltando ao cenário mundial com novidades que podem não ser interessantes para o nosso mercado brasileiro, mas são prova que a marca italiana está cada vez mais forte. A gente fala também da Peugeot, afinal, produtos que estão aqui no nosso país e também lá na Europa, mostrando que a marca do Leão segue firme e forte e parece que as turbulências lá na época de 2009, 2008 já são coisa do passado e são grandes atrações que nós vamos mostrar nessa edição. Mas também tem Peugeot local com produtos feitos aqui para o nosso mercado, assim como também mostramos que a Suzuki, que anda um pouquinho tímida, um pouco encolhida, ela vem mostrando assim sinais que está atenta às necessidades do mercado brasileiro e apresenta produtos dedicados e de alta eficiência. E para encerrar, a gente mostra a belíssima Ferrari lá aberta. Mas isso são atrações que vocês vão ver aqui em Motores na TV após nossos apoiadores. É SUV, é picape, é para pegar trilha, é para pegar estrada, é para trabalhar, é para fugir do trabalho, é para levar tudo, é para levar todos. E acredite, é um carro só. Renault Duster Oroch, com câmbio automático. A picape do ano, agora é sua escolha automática. Faça um test drive. Chegou a hora de você ter o vencedor absoluto dos comparativos da categoria. Jetta, agora com motor TSI nas versões 150 e 211 cv. Sistema Infotermen com WebConnect. Controles de tração e estabilidade. E condições de pagamento imperdíveis. Aproveite hoje mesmo. Uma oportunidade como essa é igual ao carro, também passa rápido. Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã. O céu tem mais estrelas com duas opções de teto. O caminho, mais atalhos com motor flex ou turbo diesel. A liberdade fica maior com câmbio de nove marchas. O chão tem mais conforto com suspensão independente nas quatro rodas. A aventura, mais emoção com sete airbags. E a sua vida tem mais histórias com o autêntico SUV. Jeep Renegade. Venha fazer um test drive. Bom, e a gente abre esta edição de Motores na TV trazendo as últimas novidades, as últimas informações sobre o Salão de Paris encerrado no último final de semana. A grande mostra parisiense teve na Fiat um sinal de revigoramento. Que no mercado europeu não estava apresentando a opulência que encontra aqui no mercado sul-americano. A estabilidade. Mas a Fiat deu mostra, deu sinais. Mostrando novos produtos que eles vão seguir em frente. E com novidades como vocês vão ver a seguir. A gente começa falando da Fiat, que apresentou um produto bem interessante, especialmente para o mercado europeu, que é a 124 Spyder. Modelo 1.4 turbo, motorização de quase 150 cavalos, mas que traz toda a estética conhecida dos italianos, que seja aquele formato curvilíneo, um modelo interessante que vem apresentado. Então, aqui no Salão de Paris, revivendo o sucesso dos Roads, da Barqueta e outros produtos. A 124 Spyder passa a ser, então, uma oferta nessa gama dos descapotáveis da Fiat, que vem sendo, então, renovada aqui após alguns anos que a marca sofreu uma certa dificuldade, novos lançamentos, ficou mais na linha do Cinquecento, outro produto que está aqui. sendo mostrado, mas já não é nenhuma novidade. O que se pode falar é desses novos modelos aqui que a marca está apresentando, 124 Spyder, com todo o luxo, todas as características estéticas dos veículos italianos. Como vocês podem ver aqui, a gente está mostrando, então, no interior, desse modelo que chega para atrair um consumidor mais jovem, que busca mais, assim, aparência. Evidentemente, é um modelo que tem uma atração específica, que não é um público muito grande, mas sempre tem os consumidores de veículos descapotáveis, os conversíveis. O Multi Air oferece 140 cavalos, é um 1.4 turbo, e ele vem, né, completo em termos de entretenimento, segurança, que vai desde o sistema aquele que monitora a pressão dos pneus, e também tem a possibilidade aí dos controles de eletrônico de estabilidade, os airbags são todos aqueles que vocês conhecem, só e, obviamente, não tem o de teto, mas tem o de joelho. E é uma proposta, essa 124, então, de atração de um público que tem mais de um veículo e tem a possibilidade, então, de ter um conversível em casa através da marca Fiat. Mas a gente também mostra outras novidades, e uma que tem um nome bem conhecido brasileiro, chamado Tipo. O Tipo retorna, então, para a Europa, através de modelos que sejam uma espécie de hatch ou uma Station Ego, mas também tem a versão sedã tradicional. A grande pergunta é se o Tipo voltaria para o Brasil, já que a Fiat com o Línea não teve o sucesso esperado. Olha, os produtos aqui são destinados especificamente para o mercado europeu. não tem muito a ver em termos de mecânica com o brasileiro, embora tenha alguns detalhes em comum que sempre chamam a atenção, que parecem que poderiam permitir uma nacionalização do tipo. vocês sabem que o modelo aqui usa os motores basicamente movidos ao diesel, né? E nós lá temos muita gasolina flex também, não tem. Aqui o Multijet 1.6, ele oferece 120 cavalos, que é aquelas ditas assim potências familiares, não chega a ser um carro de performance, por isso que a Fiat tem a geração Abarth. São produtos de performance bem superior. Mas são dois novos modelos que vão ter um seu público cativo aqui na Europa, que busca então produtos ditos familiares, com baixo consumo, usando o motor 1.4 T-Jet, também 120 cavalos, quer dizer, você tem a diferença do diesel ou da gasolina, mas sempre com uma potência na faixa dos 120 cavalos. E o consumo sempre é bem razoável, na faixa combinada aí de 10 km por litro. Uma curiosidade você encontra na parte interna do tipo, que você abre e você vê muita coisa em comum com modelos fabricados e vendidos no Brasil. Como por exemplo, o volante é bem semelhante, essa central que você tem aqui de comandos de iluminação, também é vista em produtos da Fiat no Brasil, inclusive também esses sistemas de acionamento de vidro elétrico. Você tem então uma aparência muito próxima dos Fiat brasileiros, desde a alavanca de câmbio até os controles de limpador de parabrisas e farol. São as atrações que a Fiat está colocando aqui no Salão de Paris, trazendo o tipo como grande lançamento e tem agora também tanto em versão Station Egon, quanto tem a possibilidade do carro ser vendido, configurado em configuração hatch. Outra curiosidade que a Fiat colocou, isso mostra um pouco a dificuldade do mercado europeu para a marca italiana, é que a grande atração do stand não tem rodas. Claro que tem motores, mas é um barco criado por algum estaleiro e a montadora então faz alguma associação com o Riva, que seria esse belíssimo barco que aparentemente é de alumínio e aço e também muita madeira polida. Um belo exemplar náutico que reflete a dificuldade da montadora agora no atual momento com seus produtos, já que ela está muito mais empenhada em tratar com a marca Jeep Chrysler. Os outros produtos são conhecidos do Brasil, são os Cinquecento, que aqui ganham versões muito diferentes. Falando em barco, aqui é o modelo Riva do Cinquecento, que é lançado aqui, com uma espécie de qualificação, de sofisticação, ao lado do barco, do estaleiro, de mesmo nome. E a gente aproveita e mostra as versões que vocês não conhecem no Brasil. O Cinquecento, que é a versão Tracking, é determinada assim, com um aspecto mais aventureiro, dá impressão pelas suas rodas de liga leve com pneus off-road, também a suspensão mais elevada, mas também tem um modelo maior do Cinquecento, que ele oferece um maior espaço interno. Esse aí é um Cinquecento L, que é um produto então maior do que o nosso Cinquecento, usa um motor 1.6 Multijet também, de 120 HP, e ele é um produto maior, e para um mercado que gosta desses produtos. Para o Brasil, nós mal e mal conseguimos ter o Cinquecento normal, e uma importação muito reduzida. Vocês estão vendo então o Cinquecento X, a versão um pouco maior também, com mais espaço interno, quatro portas, e é o carro que aqui a Fiat vende um pouquinho mais sofisticado que o nosso mercado brasileiro. E com essas imagens aqui da lancha da Fiat, e do Cinquecento Riva, a gente encerra a parte da Fiat, hoje de motores na TV. Mas estamos em Paris, capital francesa, tem na Peugeot uma das maiores expressões possíveis em termos de montadora. Vocês vão ver agora como a marca do leão está dando os rugidos cada vez mais fortes e mais interessantes em diversos segmentos. A Peugeot no Salão de Paris. Depois de uma série de lançamentos de sucesso no primeiro semestre do ano, a Peugeot aproveitou o Salão de Paris para realizar de uma só vez três estreias mundiais. A nova geração dos SUVs 3008 e 5008 e ainda o 3008 DKR, que representará a marca no Rally Dakar 2017. Destaque entre as anfitriãs da mostra, a marca também abriu espaço para expor todo o seu know-how tecnológico, seja por meio da nova geração do Peugeot i-Cockpit, pela grande variedade de soluções inovadoras, em termos de mobilidade urbana inteligente, ou ainda pela completa gama de motores com baixa emissão de CO2 que garantem sua liderança ambiental na Europa. Dono de uma trajetória de sucesso, o 3008 é o símbolo mundial da nova linha de SUVs da Peugeot e chega ao mercado mundial logo após o Salão para inaugurar um novo capítulo da marca nesse segmento. Elegante e tecnológico, o modelo conta com design único, evidenciado por linhas marcantes e modernas, características da marca, uma prova real de que o que é bom pode ficar ainda melhor. E para reforçar essa máxima, o novo 3008 está mais completo, com importantes itens de assistência à condução, como frenagem automática de emergência, alertas de colisão e de mudança de faixa e regulador de velocidade adaptativo com função stop, entre outros. O 3008 também inaugura a mais recente geração do iCockpit, elevando a experiência de condução a um novo patamar, com elementos a serviço do conforto e da segurança. Isso inclui um volante compacto e redesenhado para facilitar a pegada e que garante ao mesmo tempo uma visão desimpedida e mais espaço para as pernas do condutor. O painel de instrumentos é elevado, com um bloco de mostradores digital de 12,3 polegadas e dotado de grafismo futurista personalizável, com todas as informações dispostas no campo de visão do condutor. Uma tela de 8 polegadas sensível ao toque e totalmente intuitiva reúne os comandos de conforto e o conjunto é completado por um console central com design elaborado e toggle switches para controle de funções que aguçam os sentidos. Ainda no universo dos SUVs está o novo 5008, que apesar de manter o nome, surge com uma proposta diferente para marcar presença em um novo território, o dos grandes SUVs de sete lugares. Com funções que o colocam em posição de referência, quando o assunto é modularidade, o modelo também conta com o iCockpit renovado e promete movimentar a categoria a partir de 2017. Para completar esse time de peso, está o 3008 DKR, preparado especialmente para encarar os desafios do Rally Dakar, levando a bordo as experientes equipes do Team Peugeot Total. A Peugeot mostrou mais uma vez sua grande capacidade de converter toda a experiência adquirida em mais de 200 anos de história, em soluções modernas, tecnológicas e totalmente alinhadas às necessidades da atualidade. E quando você vai num salão, as maiores filas, a maior atenção, se volta para super esportivos, carros extraordinários, fora de série, Ferrari lá aperta, a aberta, descapotável, filas imensas, dificuldade até para gravar. Nós já mostramos um pouquinho dela em edições passadas, no estande da Ferrari, é sempre algo assim, muito chamativo. A gente mostra agora um videoclipe sobre esse produto, que obviamente foi uma das grandes expressões do Salão de Paris deste ano. O 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 Salão de Paris este ano. E antes de nós passarmos para a nossa última atração, nós vamos comentar, e até com certo orgulho. A gente descobriu que dia 25 desse mês, e olha, provavelmente algumas das reprises já teriam passado esse prazo, a Mercedes-Benz mostra a sua picape, compartilhada com duas outras montadoras, no caso a Nissan, que fez no mercado europeu a Navara, aqui para nós é Frontier, e tem também a Renault, com irmã, que tem nesse Alaskan, outro modelo mid-size, tamanho médio, que já foi mostrado aqui também em motores na TV. E a Mercedes-Benz então está apresentando esse produto para o mercado mundial, a van premier dia 25 de outubro, e será provavelmente, ou melhor, certamente, uma das grandes atrações do Salão Internacional de São Paulo, que é na primeira semana de novembro, e de lá nós vamos mostrar muitas atrações para o nosso mercado. Porque agora a gente vai para aquilo que já existe, já está nas concessionárias Suzuki, a nova geração do Vitara, o utilitário esportivo, aquele produto que você pode usar, tanto na cidade como no campo, você pode sair do asfalto com igual competência. A grande novidade da Suzuki, agora em motores na TV. Vitara, um nome carregado de história, e que traz a tradição de nada menos quase 30 anos de pioneirismo, e ao mesmo tempo, simboliza inovação. Quer apostar? Então dá só uma olhada em sua mais nova geração, que estreia no Brasil para sacudir o segmento, e sobra energia para isso. Além de ter em mãos todo o comprometimento da Suzuki, o novo Vitara está muito mais tecnológico. Conta com um powertrain inédito que garante o menor consumo da categoria, e ainda dispõe de tração 4x4 All Grip. E isso é apenas o começo. O SUV chega em dois modelos diferentes, seis versões e duas variações de motorização. Ou seja, não faltam opções para agradar todos os perfis de consumidor. Completamente renovado, o visual traz a essência do design da família Vitara agora modernizada, com linhas que garantem uma pegada muito mais robusta. Diversos detalhes foram incorporados para dar um toque a mais de sofisticação, como o contorno dos faróis na cor vermelha, extratores de ar cromados, rack de teto prata, maçanetas na cor do veículo, retrovisores com acabamento acetinado e pisca integrado. Além das rodas de 17 polegadas em preto. Enquanto isso, faróis de neblina DRL aumentam a segurança durante o dia. A aerodinâmica também foi otimizada no novo Suzuki Vitara, e inclusive justifica as linhas descendentes do teto, que permitem um fluxo de ar contínuo. O interior do modelo mistura contornos marcantes e esportividade, características reforçada pelos pedais em alumínio e os bancos esportivos com costura vermelha. Mesmo acabamento dado ao volante em couro, que reúne comandos de áudio, cruise control e limitador de velocidade. Para garantir mais comodidade, a chave é presencial, e o veículo é ligado pelo botão de partida, enquanto a climatização é garantida por ar-condicionado digital e automático. Totalmente em linha com a tendência de conectividade, o SUV conta com uma central multimídia que é um show à parte. Com uma tela grande de 10 polegadas e comandos bem similares aos tablets, é bem fácil de manusear. Ela permite o compartilhamento da internet do celular para fazer uso de aplicativos como Waze, YouTube e Spotify, por exemplo. E ainda dá para usar o aparelho como um hotspot, fornecendo Wi-Fi para todos os aparelhos que estiverem próximos. Com sistema operacional Android, tem 16 GB de memória interna. O novo Suzuki Vitara inaugura um powertrain inédito, que equipa a versão 4Sport. É o novo 1.4 litros turbo de 146 cv de potência e 23,5 kgfm de torque, que esbanja a performance com uma tecnologia que garante ao mesmo tempo aumento de potência, torque e eficiência. O consumo médio por aqui é de 12,8 km por litro, sendo 12,1 km por litro na cidade e 13,67 km por litro na estrada. Tudo isso se deve à sua construção, que utiliza alta tecnologia e metais extremamente leves e de última geração, garantindo desempenho e baixos níveis de emissões de poluentes. Esse propulsor está aliado a uma transmissão automática de 6 velocidades e paddle shifters para uma tocada mais esportiva. Nessa configuração, há também as funções Hill Hold, que não deixa o veículo descer nas partidas em rampa, e o Hill Descent para descidas acentuadas mais suaves e controladas. As versões 4U e 4All são equipadas com motor em alumínio 1.6 litro de 126 cv e 16,7 kgfm de torque. No Vitara 4U, o câmbio é o mesmo automático de 6 velocidades e paddle shifters, com trocas rápidas que privilegiam o conforto, enquanto o Vitara 4All tem como opção um câmbio manual de 5 marchas. Todas as versões contam com o moderno e prático sistema Auto Start Stop, que desliga o motor para poupar combustível e preservar o meio ambiente. A direção elétrica é de série e garante mais agilidade nas manobras. Um dos destaques no novo Suzuki Vitara é o sistema All Grip, que em poucas palavras é o responsável por oferecer mais segurança e praticidade em qualquer tipo de terreno, garantindo excelentes performances no uso on-road e off-road. Ele funciona assim, interpreta o movimento do motorista ao volante, combinado com o micro-escorregamento dos pneus no solo, para modular a distribuição de torque entre as rodas e o esforço do volante. Se necessário, o sistema ainda aplica frenagem de forma individual em qualquer uma das rodas, para garantir aderência e tração. O nome All Grip está diretamente relacionado com a tecnologia de aderência total, capaz de controlar não só a transmissão de força às rodas do eixo traseiro, como também de atuar em conjunto com os sistemas de motor, transmissão, controles de tração e de estabilidade e direção. E ele trabalha em quatro modos. O Auto, que prioriza a economia de combustível e muda automaticamente de 2WD para 4WD, de acordo com a necessidade. O Sport, atua em diversos sistemas do veículo, como o ponto de troca das marchas e as características de torque do motor. O Snow Mud, para melhorar o desempenho em pisos de baixa aderência. E o Lock, de tração integral para os maiores desafios off-road, fazendo uso combinado do sistema de controle de tração. Para completar, toda a linha é equipada com suspensão dianteira McPherson e traseira com eixo de torção. Para estabilidade e conforto, o sistema de freios é completo, garantindo a melhor frenagem por meios do ABS com EBD, Brake Assist e Brake Override System. A segurança dos ocupantes é reforçada por sete airbags e o veículo conta ainda com sensores de estacionamento e frontal, além de câmera de ré. Com a nova geração do Vitara, a Suzuki reacende o brilho de um modelo que se beneficia de uma trajetória de sucesso, agora muito mais forte e moderno. E assim a gente encerra mais uma edição de Motores na TV, agradecendo a audiência, lembrando sempre inúmeras reprises que nós temos em toda a nossa programação, seja aqui pela Vale TV, Novo Hamburgo, Campo Bom, Saperanga, Estância Velha, em inúmeros horários, também tem pela RCT, transmitindo em outras cidades aqui do nosso estado, revelando o atual estágio, o momento que passa, a comercialização de veículos, a importação de produtos, o setor de transportes, que por sinal não anda muito bem ainda. Mas nós temos sempre a missão de trazer o nosso raio-x, aquilo que acontece no mundo automóvel. A gente encerrando praticamente a cobertura do Salão de Paris, eu não poderia deixar de agradecer a inestimável colaboração, a presença constante nas gravações do Fernando Schenkel, um colega inestimável nesse momento mesmo, porque sempre levando a fundo as coberturas, as possibilidades de você trazer para a nossa região tudo aquilo que acontece no mundo automóvel. E assim a gente dedica essa programação ao Fernando Schenkel e agradece a todos vocês e deixam até breve. E aí